Gerrit Solgatio pede demissão e não é mais o técnico da Inglaterra que agora procura técnico após a segunda dolorosa eliminação na Eurocopa. A pressão no cargo ficou insustentável e não teve outra alternativa senão pedir a demissão. Nesta terça-feira, dia 16 de julho, o técnico Gerrit Gatio, de 53 anos, confirmou que não segue mais à frente da Inglaterra. Debate Esportivo analisa quem será o novo técnico. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Falando no nosso bagunçado futebol local, hoje o Corinthians vai estrear o Ramon Dias. O argentino. Oi? O argentino Ramon Dias. E daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, dessa estreia, dos reforços da janela. Alguns já estrearam no fim de semana pelo Cruzeiro. Vamos fazer uma tier list com os reforços mais pesados do nosso futebol que já chegaram aqui, como o Felipe Anderson no Palmeiras, Maurício no Palmeiras, Thiago Silva, Almada no Botafogo. Mas para fechar o assunto futebol de seleções, a partir de hoje a Inglaterra procura treinador. Southgate anunciou que não é mais o técnico e o Eric Faria no domingo já cantava essa bola depois da final. Eu imaginava, não pelo vice-campeonato, mas pela pouca eficiência da seleção inglesa com uma geração muito talentosa. Eu imaginei que a imprensa inglesa fosse cobrar do Southgate performance que não aconteceu durante toda a Euro. E vou te dizer, cara, é um baita emprego. É um baita emprego ser técnico da seleção inglesa há dois anos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Dirigir esse elenco, eu acho que deve ter muito técnico entregando currículo lá para o reino. Eu acho que eles deviam seguir o exemplo do Brasil. Promete o Guardiola e fica um ano... Tem uma campanha pelo Klopp na Inglaterra. Já trabalhou aqui, com o resto da Ásia. A rivalidade em Inglaterra e Alemanha é fortíssima, né? É, mas tem Brasil e Itália. A Brasil e Itália é menor, cara. Você já viu o hooligan inglês aí. Não, mas a Inglaterra já teve técnico sueco, já teve técnico italiano, já teve... Inglês e alemão ia ser um negócio impactante. Ia ser um negócio muito impactante. O Klopp é o presidente da seleção inglesa. Mas tem conversa com o Riquetino? O esquema para separar hooligans ingleses e alemães é monstruoso, cara. Agora, o que é curioso é que na imprensa da Inglaterra tem o debate de que ele foi o maior técnico da história da seleção. O Southgate? É. Jogou quatro torneios. Uma quarta-final, duas finais e uma semi-nup. A Inglaterra ficava fora de Copa, gente. Mas, assim, essa Euro ficou muito gritante a falta de performance do time, né? Com tantos jogadores, assim. Saiu perdendo todos os jogos. E quando a expectativa é muito alta, você acaba... E, assim, não tem, assim, você tem muita especulação. Fala-se do Klopp, fala do treinador do... O Riquetino. Do Newcastle, o Ed Howey. Que hoje, acho que é o treinador inglês com o maior destaque na Premier League, né? Alguém fez um levantamento. Levou o Newcastle à última Champions, não foi bem, mas levou o Newcastle à última Champions. Foi o terceiro colocado. Alguém fez um levantamento, não lembro quem, mas que os jogadores que estavam em campo na final da Euro tiveram, ao longo da carreira dele, 11 técnicos espanhóis nos clubes. E só dois ingleses. Então, assim, a final da Euro entre Espanha e Inglaterra foi muito... Aqueles jogadores foram muito mais formados e influenciados por técnicos espanhóis do que por técnicos ingleses. Não tem técnico inglês. Não tem. Não tem uma escola inglesa de técnicos. Não. Não tem. O Klopp foi especulado também nos Estados Unidos. É. Que já teve o Clismo como treinador. Esse aí, sim, é um empregão. Na Copa da Alemanha. Pouca pressão. Já classificado. É, já tá. Ele não quis nem abrir conversa, Jürgen Klopp. O técnico da seleção inglesa. Não precisa ganhar nada. Não precisa ganhar nada. Deve ser tentador demais pra um técnico dirigir a seleção inglesa. Eu imagino, né? É uma geração com condição de ser campeão do mundo, cara. É. Eu acho que isso deve mexer com todo mundo. Um país que respira futebol. Não, assim, eu falei zoando. Eu iria no Guardiola. Se eu sou a Federação Inglesa, eu vou no Guardiola. O calendário para na data FIFA. Gente, se eu sou a Federação Inglesa, eu vou no Guardiola, cara. O que a gente espera é que a seleção inglesa jogue de acordo com os melhores times da Premier League. Ele tem mais um ano de contrato. Eu vou atrás dele. O Klopp seria perfeito, cara. O Klopp também. O Klopp seria perfeito. Ele tá desempregado? Tá desempregado. Mas eu, assim, eu acho que uma geração com um talento tão grande como essa, tem que mirar um treinador. Embora no futebol de seleções da Europa, o que a gente tem são treinadores mais periféricos. Os salários não são altos. Dizem que o Ancelotti tá... Os treinadores são treinadores mais... É muito raro. Você tem um treinador de ponta assumindo a seleção. São pouquíssimos. Teve o Hans Flick, teve o Luiz Henrique. É raro. É raríssimo. Treinador que foi de ponta no clube e vai assumir a seleção é raro, né? É, tanto que a gente vê. O grande time da Euro Luiz de la Fuente nunca teve uma carreira em clubes, assim. É, oito anos de base na Federação Espanhola. Como o Saltgate foi antes também, né? Na Inglaterra. É, o Scaloni sempre foi auxiliar. Nunca dirigiu um time profissionalmente, assim. A ver. Baita emprego, hein? Mas essa ideia aí do Ancelotti. Tem um treinador aí na Inglaterra. Ancelotti. Tá certo. Quer uma dica? Eu. Bom. E quem será o novo técnico da Inglaterra, né? Quem que não quer um emprego desse, né? Ganhando milhões por ano. Deixe seu joinhão, seu like, seu gostei. Se inscreva. E até o próximo vídeo.